Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, sem dúvida nenhuma, após o resultado eleitoral e após os últimos movimentos ocorridos no Brasil, eu sinto necessidade de voltar a tratar das eleições. O PSB, como todos sabem, nestas eleições lançou uma candidatura. Nós acreditávamos e sustentamos a tese de que era preciso construir-se uma terceira via no Brasil, uma terceira via que pudesse representar uma mudança, mantendo no campo da esquerda as modificações necessárias para que nós pudéssemos fazer mudanças na economia e fazer avançar as políticas sociais. Arriscamos uma candidatura daquele que era o nosso principal líder político, o presidente do nosso partido, o governador do estado de Pernambuco, que se tornou o mais bem avaliado governador do nosso país pelas pesquisas de opinião. Eduardo levantava não apenas a bandeira das mudanças, a bandeira de combater-se a polarização entre PT e PSB, mas representavam uma esperança para o Nordeste brasileiro de ter também um presidente da República que viesse de uma tradição de gestão eficiente, articulando-se com um projeto de Brasil unido em torno de um desenvolvimento que incluísse decisivamente o Nordeste do nosso país e o Norte. Estivemos frustrada essa expectativa quando, de forma absolutamente trágica, o acidente do avião daquele dia 13 de agosto, interrompeu o sonho dos socialistas brasileiros, e interrompeu a carreira e a vida deste grande e brilhante líder político do nosso país e jovem líder político do nosso país, quatro dias após o seu aniversário de 50 anos de idade. A nossa candidatura e, portanto, a terceira via se desenvolveu imediatamente com a sustentação da bandeira de Eduardo na candidatura de Marina Silva. Fomos, chegamos a empatar com a candidata a presidente da República, Dilma Rousseff, no entanto, depois se iniciou um processo de queda da candidatura de Marina. E tivemos, portanto, mais uma vez frustrado o nosso sonho de ver no Brasil realizar-se a ideia de um novo campo político que fugisse a polaridade. E tivemos a candidatura de Aécio Neves, que chegou ao segundo turno eleitoral, realizando, junto com a presidente Dilma, uma disputa que levou o país a uma polarização nunca antes vista na história recente do nosso país, após a reconquista democrática. No entanto, essa polarização, que permanece ainda, talvez, grande e quente no coração de uma parte do eleitorado brasileiro, não pode nos fazer perder o rumo do projeto político de consolidação e avanço democrático deste país. E não pode perder o rumo, senhor presidente, eu quero dizer, porque o Brasil tem a sorte de construir um processo democrático de forma tão ampla, em tanto tempo de construção, envolvendo forças tão dispares, que fez com que nós chegássemos a um processo eleitoral em que os três candidatos que concorriam nesse pleito não tivessem, nenhum dos três, nenhuma vinculação com ideias de retrocesso do ponto de vista do avanço democrático neste país. Marina Silva, Aécio Neves e Dilma Rousseff, todos três são filhos da luta do povo brasileiro pela conquista da democracia. Portanto, me parece absolutamente estranho e necessário que seja refutada a ideia de que após o processo eleitoral nós pudéssemos ter uma manifestação como a que vimos acontecer em São Paulo, com a verdade poucos, pouco representativo, mas ainda assim tentando segurar-se no movimento de debate político recente ocorrido no país de que era possível ou é necessário, como alguns deles dizem, o retorno da ditadura militar ao Brasil. Nenhuma dessas três candidaturas representa a possibilidade de aproximar-se de um projeto desse tipo. E eu quero, portanto, de forma clara, deixar a minha posição de repúdio a essas tentativas que minoritariamente tentam se colocar no Brasil como se fosse possível para uma nação do tamanho da nossa nação, de tamanho continental, com o desenvolvimento que nós temos na nossa economia e com a complexidade que temos na nossa economia, puder voltar atrás. Aí sim, há um tipo de retrocesso absolutamente inaceitável na construção que o povo brasileiro fez e na escolha que o povo brasileiro fez de construir uma democracia sólida como um caminho para o desenvolvimento político, econômico e social desse país. faz-se extremamente necessário, no entanto, que a política brasileira e o povo brasileiro se volte para perceber que é preciso fazer mudanças de rumo na nação brasileira. E eu não tenho dúvida de que a sensibilidade da presidente Dilma compreende a necessidade de fazer essas mudanças, seja no nível da economia, como seja no nível da política, para fazer avançar o processo político democrático brasileiro. E, para tanto, é indispensável que os congressistas compreendam que entre as reformas indispensáveis que o Brasil necessita está em primeiro lugar a reforma política. E a reforma política porque a reforma política não é apenas uma reforma eleitoral. Ela é uma reforma mais ampla, de dimensão mais profunda, que possa fazer com que o governo ou o Estado brasileiro se democratize aproximando-se da população brasileira. ficou clara nas manifestações de 2013 que há um distanciamento entre a representação popular e o povo brasileiro. É uma parcela significativa da sociedade brasileira que não se sente representada pelo processo político eleitoral que constitui a Câmara e o Senado como sua expressão de representação popular. E é impossível que nós passemos ao largo dessa discussão. É preciso debater-se uma reforma profunda, mas é preciso também fazer-se mudanças no processo eleitoral que signifique a busca de um processo mais igualitário, mais democrático e, portanto, mais próximo do cidadão. Eu não posso imaginar como um processo político eleitoral desse partido em que só no meu estado, que é um estado de economia mediana, eu ouça, como ouvi ontem de um deputado recém-eleito, dizer que nenhum deputado federal da Bahia se elegeu sem gastar no mínimo sete milhões de reais. isso não pode ser normal no ouvido de um cidadão que tem a sua carreira pública, que trabalha a vida inteira, ou que é um trabalhador, um operário, ou que é um empresário pequeno que deseja participar, ou médio que deseja participar da vida pública e da vida política do seu país. Não é possível imaginar-se que para se eleger uma representação do povo brasileiro, nós tenhamos que ter por cada deputado federal o gasto de sete, oito, dez, doze milhões de reais. Essa é uma distorção profunda que é preciso modificar-se. Não é possível imaginar, e eu vi isto desse processo eleitoral agora com muita clareza, porque fui candidato ao governo do Estado e vi o sacrifício dos meus companheiros candidatos a deputado federal e estadual, a sua tristeza, a sua dificuldade de captar recursos na tentativa de se eleger nesse contexto eleitoral onde não são mais as ideias que ditam o voto do cidadão para a escolha de um parlamentar mas sim a chamada estrutura entre aspas que ele apresenta no processo eleitoral. Só pode-se eleger ou quem está no governo, na base do governo para ter uma máquina a lhe apoiar ou para aqueles que conseguem captação de recursos milionários a preços sabe-se Deus de que. Portanto, esta pedra é uma pedra fundamental na mudança política que nós pretendemos nesse país. Mas é possível fazer mudanças que sejam mudanças até menores mas essenciais no jogo político. Uma delas é a divisão do tempo de televisão e eu apresentei um projeto na semana passada aqui no Senado para que não se possa permitir o acúmulo a soma dos tempos dos partidos no caso de coligação proporcional. O que nós assistimos na eleição do Brasil este ano foi uma vergonha foi a venda de legendas das diversas formas ou por troca de cargos nos governos ou mesmo a venda explicitamente compreendida como troca de recursos financeiros para que se pudessem fazer coligações que acumulasse mais tempo para um candidato do que para outro. Não é possível concorrer-se a uma eleição onde um candidato tem 11 minutos do tempo de televisão para concorrer à presidência outro tem 7 e outro tem 2 e outro tem menos de 2. Esse processo não democratiza a participação política portanto é indispensável que nós possamos mexer neste que é um elemento essencial no processo eleitoral no Brasil que é o tempo do rádio e da TV distribuído de outra maneira e debatido profundamente pelo Congresso Nacional. Além disso é é é preciso estabelecer-se o fim da reeleição de forma clara de forma absolutamente democrática porque da forma em que ela se realiza no Brasil ela é francamente favorável a quem está no exercício do poder e eu não falo nem da presidente Dilma que está já acabou portanto já venceu essa fase já se reelegeu agora eu falo do futuro desse país dos governos estaduais da necessidade de renovação política na na da nação brasileira e nos estados do Brasil e que não é possível nós mantermos essa estrutura de poder em que a política se dá para que se permaneça definitivamente no poder e que tudo seja feito em torno da ideia de que é possível fazer-se tudo o que nunca se imaginou para permanecer-se no poder esse patamar em alguns outros países existe a reeleição mas nesses países não há cultura a cultura de tradição infeliz do povo que temos no Brasil de concentração tão grande de poder nas mãos do poder executivo portanto é preciso rever-se com clareza e por isso é que também apresentei PEC nessa direção mas pretendo também apresentar proposta no sentido de se ampliar o tempo de desincompatibilização não é certo que alguém possa concorrer a um cargo de deputado federal ou mesmo de governador saindo três meses antes do governo em que participa definindo o orçamento e definindo obra para concorrer com outros que estão fora do poder então é preciso se construir um sistema político eleitoral no Brasil que seja estabelecido com base em pilares democráticos a democracia não é apenas o direito de voto a democracia é muito mais do que isso é a possibilidade de realizar uma representação que seja realmente democrática que as pessoas comuns possam sentir que ela pode eventualmente sair para participar e ser eleita num processo democrático em que seja possível porque nos níveis em que se encontra o custo de uma campanha eleitoral no Brasil é impossível ao cidadão comum poder participar de um projeto desse tipo e como resultado disso nós temos a cada eleição escândalos 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 envolvendo o parlamento e envolvendo suas relações com as grandes empresas ou pequenas empresas se é uma questão estadual se é nacional com grandes empresas portanto esse modelo do Brasil é um modelo que é calcado em pilares que levam a um estimulam um processo de corrupção e corruptor para se manter este modelo é baseado numa ideia de criar instabilidade permanente e crises no poder e é por isso que é preciso modificá-lo profundamente portanto senhor presidente senhoras e senhores senadores eu quero destacar que diante disso eu creio que o congresso nacional precisa se debruçar cumprindo a sua tarefa primeira em debater a reforma política desse país a sociedade organizada já está fazendo o debate nós não podemos ficar fora e estabelecer que não vamos participar porque está discutindo plebiscito vamos discutir se é plebiscito se é referendo é óbvio que não é possível fazer-se uma reforma política no Brasil sem que o protagonismo esteja no parlamento brasileiro tenha participação popular mas o parlamento brasileiro tenha um protagonismo decisivo nele é preciso também entender que as reformas não se paralisam na reforma política ela é a primeira mas é preciso avançar-se para a reforma tributária para modificações que permitam também a revisão do pacto federativo deste país não é possível que os municípios continuem amíngua sem poder realizar as suas tarefas essenciais e este é o poder mais diretamente relacionado com o povo e aquele que executa diretamente a política pública é preciso assumir-se claramente um compromisso com o movimento saúde mais 10 que exige mais recursos da União para a saúde em nosso país especialmente para a saúde pública é preciso avançar na discussão do passe livre que movimentou a juventude e os estudantes do Brasil inteiro é preciso avançar-se na discussão da situação dos aposentados brasileiros e tomar-se a tarefa do Congresso Nacional de imaginar e de criar uma saída para esses aposentados após a derrubada do fator previdenciário é preciso que possamos debater um plano e a presidência da República possa incorporar um plano que transforme como em urgente a implantação de colégios de tempo integral no Brasil inteiro como o Eduardo fez em Pernambuco é preciso portanto mudar a agenda do Congresso Nacional as eleições se foram não vamos estimular terceiro turno eleitoral vamos estimular sim a organização do Brasil através de uma agenda uma agenda política que o povo brasileiro exige dos que votaram em Aécio ou dos que votaram em Dilma porque exigem o aprofundamento democrático e exigem o avanço das mudanças em nosso país muito obrigada senhor presidente